Viu o meu sentido confundido, iluminado Viu o sol e o ará, quando vi você Viu a tarde inteira, sexta-feira, o feriado E esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E o que levou de você, sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio, o amor tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Só porque você chegou Obrigada Iluminado Reggae Rio Muito amor pra vocês Maraba na água Lindo Quem é que é iluminado nessa praia? Viu o meu sentido confundido, iluminado Viu o sol e o ará, quando vi você Você, você, você E a tarde inteira, sexta-feira, o feriado E esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E o que levou de você, sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio, o amor tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Só porque você chegou Viu o meu sentido confundido, iluminado Viu o sol e o ará, quando vi você Cantando comigo Que lindo Que lindo Que lindo E a tarde inteira, sexta-feira, o feriado E esperando o amor chegar e trazer você Você, você, você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E o que levou de você, sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio, o amor tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Por quê? Só porque você chegou Só porque você Diz, ó Agora não entendo o meu relógio, o amor tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Só porque você chegou Porque você chegou Só porque você chegou Só porque você chegou Só porque você chegou Porque você chegou Na palma comigo Agora não entendo o meu relógio, o amor tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte E riu Só porque você chegou Só porque você chegou Chegou Só porque você chegou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Mas sei que meu coração tá batendo mais forte